Muitíssimo bom dia rapaziada, tudo beleza? Tô passando aqui pra poder falar sobre uma novidade muito bacana lá no SMB Lives, nosso outro canal. Hoje estaremos estreando às 10 horas, daqui a pouquinho, o Café com Barba. Novo quadro do SMB Lives. Eu estarei junto com vocês, assim como nos velhos tempos, lá depois do apito no começo, pré-jogo e etc, em que eu ficava aqui resenhando ao vivo com vocês, e estarei falando sobre os últimos assuntos do Esquadrão de Aço, hoje especificamente sobre essa volta de Guto Ferreira e trazendo à tona informações sobre a partida de sábado contra a equipe do Atlético Paranaense. Então cole comigo, é só clicar no link na descrição ou no link do comentário fixado pra ativar o lembrete. Às 10 horas da manhã estaremos ao vivo. Agora, vamos pro vídeo. Fala, nação Tricolor, ligada no Sou Mais Bahia. Tudo beleza? Barbaço na área. Tô aqui pra começar mais um vídeo. E dessa vez, mais um Plantão Tricolor com as últimas informações do Esquadrão de Aço pra você, torcedor do Bahia, ficar muitíssimo bem informado. Antes de qualquer coisa, já sabe, dá aquela moral pra gente. Clica no gostei. É rápido, simples, fácil. Nos ajuda muito a impulsionar esse vídeo e propagar o nome do canal e mostrar pro YouTube que você tá consumindo o nosso conteúdo. Então a tendência é que ele te notifique cada vez mais. Se inscreve se você ainda não for inscrito. Ativa o sininho pra receber todas as novidades. São pelo menos três conteúdos diários aqui no Sou Mais Bahia, geralmente 7, 12 e 18 horas. E compartilha com geral pra dar aquela moral. Além disso, se você ainda não baixou o aplicativo da OneFootball pra ter tudo sobre o mundo da bola na palma das suas mãos, é muito simples, é só clicar no primeiro link da descrição. Lá tem o minuto a minuto das partidas, dados estatísticas, informações de cartola, FIFA 21, do seu time do coração, da liga que você mais gosta de acompanhar e também transmissão gratuita da Bundesliga e da Bundesliga 2. Então não pede tempo, clica no primeiro link da descrição e baixa já. Beleza? Pessoal, esse plantão de colô de hoje é destinado a falar sobre o retorno de Guto Ferreira para alguns conhecido como Gordiola ao comando técnico do Esporte Clube Bahia. Guto chega pela primeira vez em 2016, sobe o Bahia pra primeira divisão. Em 2017, consegue conquistar o título da Copa do Nordeste, o tricampeonato de maneira histórica naquela final contra a equipe do Esporte e depois acaba saindo para o Internacional. Volta para o Bahia. Em 2018, o primeiro treinador da era Guilherme Belitani é Guto Ferreira. E agora é Guto Ferreira que é recorrido nessa busca de Belitani por salvar a temporada que tem sido bem babuçada, bem caótica para o Esporte Clube Bahia, mesmo vencendo a Copa do Nordeste, conquistando o tetracampeonato justamente contra o próprio Guto Ferreira, que na época ainda comandava a equipe do Ceará. Eu falei ontem no último vídeo do dia aqui no canal que está claro para todo mundo que o problema do Bahia não é de técnico. Assim como Dado não era o principal responsável, Dabu também não era e Guto Ferreira também não vai ser. É bom que isso fique claro e evidente para todo mundo. Mas Belitani, dessa vez, resolveu agir de maneira bem rápida, identificando um erro que ele mesmo acabou confessando na própria nota oficial que foi postada lá no só digital. Inclusive a gente leu essa nota aqui ontem, onde ele disse que não por questões técnicas de Dabu, mas por questão de falta de conhecimento acerca do futebol brasileiro, ele declarou que foi uma escolha precipitada por trazer o treinador argentino para o Bahia. É até difícil, eu disse isso ontem também, avaliar o trabalho dele como bom ou ruim. São apenas seis jogos. O fato é que tiveram alguns pontos positivos e também tiveram equívocos, principalmente nesses dois últimos jogos contra Internacional e Corinthians. Guto agora vem com a sua roupinha, sua fantasia de bombeiro para poder apagar o incêndio, apagar o fogo e procurar resolver o problema do Bahia. Antes de qualquer coisa, antes da gente ler aqui a nota que o Bahia postou falando sobre Guto Ferreira, antes da gente trazer à tona o histórico de Guto em outras equipes, porque a gente conhece o Guto Ferreira do esporte do Bahia, mas eu acho que é importante também a gente saber como foi, mesmo que de forma um tanto quanto rasa, o retrospecto dele em outras equipes depois que ele saiu do Bahia, como será, e esporte, além daquela passagem que ele teve no Internacional. E agora ele vem para o Esquadrão com um caráter assim, um cenário muito similar ao que Dado assumiu também na temporada passada. Dado conseguiu livrar o Bahia do rebaixamento, foi muito importante naquela ocasião e já era uma figura conhecida do Bahia. Agora, outra figura conhecida do Bahia volta para também solucionar os diversos problemas, os profundos problemas do Esquadrão, que não se limitam só ao campo de jogo, são bem mais extensos, porque se diz respeito a questões internas, diz respeito a questão de atraso de direito de imagem, de protesto de jogador no meio desse processo, de Benettoni não conseguir gerir, ter a capacidade de encontrar os problemas de maneira imediata, ou não ter o timing necessário para poder buscar resolver as situações que hoje englobam o Esporte Clube Bahia. Mas, enfim, Guto Ferreira chegou e tomara que tenha chegado para poder entregar soluções, tá? Vamos ler a nota que o Bahia postou lá no Sócio Digital, falando sobre a chegada do treinador, que já estará na meira do campo diante da equipe do Atlético Paranaense no próximo sábado, lá na Arena da Baixada. Guto Ferreira é um novo técnico tricolor, comandante tricolor nas conquistas da Copa do Nordeste em 2017, do Campeonato Baiano em 2018, e do acesso a Série A do Campeonato Brasileiro em 2016, Guto Ferreira está de volta ao esquadrão. Ao todo, somando as duas passagens do treinador pelo Bahia, o aproveitamento chega a 62% dos pontos conquistados, disputados. Em 89 jogos, foram 48 triunfos, 21 empates e 20 derrotas. Após sua saída, em junho de 2018, subiu de divisão com o Esporte em 2019, e tanto ganhou o Nordestão, quanto conduziu a melhor campanha do Ceará no Brasileirão de pontos corridos em 2020. E agora, inclusive, foi demitido do Ceará, estando na oitava colocação do Brasileiro, na 18ª rodada. Paulista de Piracicaba, Augusto Sérgio Ferreira, de 56 anos de idade, também dirigiu equipes como Internacional, Chapecoense, Ponte Preta, Figueirense e Portuguesa. Ao lado de Guto, que assinou o contrato até o fim desta temporada, outros três profissionais retornam a Salvador. Os auxiliares Alexandre Faganello e André Luiz e o preparador físico Juninho. O quarteto já encontrará o elenco em Curitiba e estará no jogo de sábado, dia 9, contra o Atlético Paranaense. Essa foi a nota que o Bahia emitiu anunciando o retorno de Guto Ferreira. A gente falou sobre os números do aproveitamento do Bahia, o próprio clube fez esse levantamento, mas só para a gente trazer informação de maneira completa sobre os outros trabalhos dele. no Ceará, que é o trabalho mais recente, ele fez 96 jogos, foi um trabalho bem duradouro, bem longo, foi o trabalho mais extenso dele, no Bahia, é claro que foram duas passagens, mas foram 90 jogos, no Ceará foram 96, ele teve 40 triunfos, 29 empates e 26 derrotas. No esporte, que ele levou para a primeira divisão, novamente, foram 54 jogos com 25 triunfos, 23 empates e apenas 6 derrotas. E na equipe internacional, que foi o time que ele acabou indo depois de sair do Bahia naquela primeira passagem, foram 65 jogos, 30 triunfos, 19 empates e 16 derrotas. Ele encaminhou o acesso do internacional também à primeira divisão, porém acabou saindo ali e não levou os méritos, o crédito ali, diretamente pelo acesso da equipe do internacional. E eu separei um tweet, eu vou fazer isso com um pouco mais de frequência, tá? De um dos nossos seguidores, que é o Vitor, ele disse lá no Twitter, uma frase que para mim foi bem emblemática e eu acho que simboliza esse retorno de Guto Ferreira. Guto não é um herói que a gente merece, mas é o que a gente precisa. Todo mundo esperava mais, não só das escolhas do Bahia, não só da montagem do elenco, não só em questão de competência mesmo para você gerir o futebol, mas todo mundo esperava mais do Bahia nessa temporada após as frustrações que acabaram atingindo o torcedor tricolor desde 2019.2. Todo mundo esperava mais de Diego Dabove, é um fato, por mais que seja muito precipitado, julgá-lo de maneira profunda, tendo em vista que ele só comandou a equipe em seis jogos. Infelizmente, a gente esbarrou em diversas barreiras e uma delas foi a principal, na minha concepção, que é a falta de competência para poder gerir o futebol de Guilherme Berentani. É só a gente fazer um levantamento acerca das contratações que o Bahia fez nessa temporada e de quantas deram certo e de quantas deram errado. O aproveitamento para um time que tem pouca capacidade de investimento, que tem uma margem de erro quase nula, foi péssimo. Então, Guto chega agora, como eu disse lá no começo do vídeo, como um bombeiro. Chega agora para poder apagar o incêndio. Tomara que ele consiga fazer isso. Mas, acima de qualquer coisa, eu acho que é importante a gente destacar que Guto Ferreira é um cara de culhão. É um cara que, independente de questão financeira, porque a gente não sabe quanto foi ofertado para ele e tudo mais, é um cara que não foge, não se exima da responsabilidade. É um cara que assume os riscos necessários como um treinador tem que fazer. É bem verdade que para vir para o Bahia, inicialmente, ele saiu da Chape. Para ir para o Internacional, ele saiu do Bahia. E isso faz com que a gente fique um tanto quanto temeroso. Mas, ao mesmo tempo, ele assume um trabalho estraçalhado, de certa forma, um elenco inchado, problemas internos como eu destaquei no começo do vídeo com relação a direito de imagem, desgastes e tudo mais. E, mesmo assim, podendo comprometer, de certa forma, o seu trabalho, comprometer a sua carreira, ele resolve assumir o risco. Assim como foi em 2016, em que ele pega um cenário menos caótico do que o atual, mas de um Bahia também que vivia uma realidade muito conturbada, não tinha conseguido o acesso em 2015, teve até lista de dispensa naquele momento que ele chega e ele consegue fazer uma campanha muito boa na Série B, mesmo subindo com as calças na mão ali. Ele recupera o time do Bahia, consegue fazer, traçar uma caminhada, uma trajetória muito bonita dentro de casa, principalmente na Fonte Nova, com a torcida abraçando naquele segundo turno. O Bahia ganhou todos os jogos e ele conseguia usar muito bem dessa força da torcida. E agora ele voltando, a torcida também vai estar voltando, tomara que seja um sinal de que as coisas vão funcionar, de que as coisas vão caminhar. O que resta para a gente agora é torcer, o que resta para a gente agora é orar, recorrer a tudo que for possível e imaginável para que o Bahia possa buscar esse milagre nessa temporada de fugir do rebaixamento para a segunda divisão. Porque todo o script, o roteiro infelizmente está montado. Boa sorte para Guto Ferreira, tomara que ele tenha aprendido com os erros ao longo dessa temporada, porque eu já falei algumas vezes e isso, para mim, é o treinador mais vencedor e conseguiu melhores resultados no Bahia nessa década, no período pós-democracia tricolor. Isso é um fato, é só a gente ver Copa do Nordeste, Campeonato Baiano, acesso para a primeira divisão, foi um cara muito importante, conseguiu resultados expressivos para a nossa realidade naquela época, naquele período, naquele momento. Mas, ao mesmo tempo também, quando saiu, estava com a situação um tanto quanto desgastada, estava repetindo muito um esquema, que era aquele 4-3-3, o time não se encontrava mais, enfim, coisas que acontecem no futebol, principalmente no futebol brasileiro, e aí ele acabou não se reinventando e rodou. Agora vai ter a oportunidade de escrever uma nova história, que ele consiga fazer isso, que ele consiga salvar o Bahia e desempenhar uma função que talvez o departamento de futebol não está disposto ou não tem competência suficiente para poder desempenhar, que ele consiga encontrar o melhor nesse elenco e extrair o melhor desses jogadores, desse plantel. Boa sorte para a Guto Ferreira, o tiro de Misericórdia, a última cartada da diretoria Tricolor. Galera, esse foi o plantão Tricolor de hoje, espero que você tenha gostado, que sobretudo tenha ficado muito bem informado sobre o nosso Bahia, se gostou já sabe, deixa o like aí para fortalecer, se inscreve se não for inscrito, ativa as notificações para receber todas as novidades e compartilha com geral para dar aquela moral. Valeu? Tamo junto, um forte abraço, eu sou mais Bahia, eu sou mais do Nordeste, e você. Tchau.